Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Ele no beat, é mais um hit, hein? Chegou a sexta-feira, dia de bebedeira Elas tão tudo louca, querendo cair na bagaceira Quer ver logo um uísque, na mesa um outro pá Depois meu pagamento, a maquininha, elas vão usar Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Encoste a maquininha, encosta a maquininha Vou passar o piroca de vai, ó Encoste a maquininha, encosta a maquininha Vou passar o piroca de vai, ó Encoste a maquininha, encosta a maquininha Vou passar o piroca de vai, ó Encoste a maquininha, encosta a maquininha Encoste a maquininha, encosta a maquininha Vou passar o piroca de vai, ó Ele no beat, é mais um hit, hein? Chegou a sexta-feira, dia de bebedeira Elas tão tudo louca, querendo cair na bagaceira Quer ver logo um uísque, na mesa um outro pá Depois meu pagamento, a maquininha, elas vão usar E música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Encoste a maquininha, encosta a maquininha Encoste a maquininha, encosta a maquininha Vou passar o piroca de vai, ó Encoste a maquininha, encosta a maquininha Encoste a maquininha, encosta a maquininha Vou passar o piroca de vai, ó Encoste a maquininha, encosta a maquininha Encoste a maquininha, encosta a maquininha Vou passar o piroca de vai, ó Encoste a maquininha, encosta a maquininha Encosta a maquininha, vou passar o piroca de vai novinha Versão Brasileira, DL no Beat DL no Beat, é mais um hit, hein? Atola o dedo nessa porra Jackson do Grau O Tiringa já lançou o novo hit O DL já lançou o novo hit A dancinha estourou, atola o dedo e posta o clipe A dancinha estourou, atola o dedo e posta o clipe Atola o dedo nessa porra Acola o dedo nessa porra Acola o dedo nessa porra Se for pra fazer pergunta, você não faz Acola o dedo nessa porra Acola o dedo nessa porra Ele no beat, é mais um hit, hein? Atola o dedo nessa porra Tapa quente, produção O Tiringa já lançou o novo hit O T.L. já lançou o novo hit A dancinha estourou, atola o dedo e posta o clipe A dancinha estourou, atola o dedo e posta o clipe Atola o dedo nessa porra Se for pra fazer pergunta, você não faz Atola o dedo nessa porra Tá pensando que eu sou um idiota? Atola o dedo nessa porra Se for pra fazer pergunta, você não faz Atola o dedo nessa porra Tá pensando que eu sou um idiota? Não, 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 não Eu sou o Eto, eu sou o Eto Ele no beat, é mais um hit, hein? Açaí do Senna Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Você é hétero, você é hétero, você é hétero, então vai ter que escolher Não, 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 não Chega novinha, chega novinha, chega novinha Ele no beat, é mais um hit, hein? UNITO MULTIMARCAS Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Você é hétero, você é hétero Eu sou novo, você é hétero Então vai ter que escolher Não, 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 não Eu sou hétero, eu sou hétero Porque eu sou gata novinha Chega novinha, eu sou gata novinha Eu sou hétero, eu sou hétero Eu sou gata novinha Chega novinha, eu sou gata novinha Chega novinha, eu sou gata novinha Chega novinha, eu sou gata novinha Chega novinha Oh bebê, não me falo hoje, não me perdoe Danilo Cidese Famosinha no Instagram Maravilhosa Se não deu valor, bebê agora chora Famosinha no Instagram Maravilhosa Se não deu valor, bebê agora chora Oh bebê, não me falo hoje, não me perdoe Olha que coisa linda Eu sou bonita Eu sou maravilhosa Eu tô descejada Um bebê desce nunca mais doação Eu sou bonita Eu sou maravilhosa Eu tô descejada Me perdoe, bebê Eu sou bonita Eu sou maravilhosa Eu tô descejada Um bebê desce nunca mais doação Eu sou bonita Eu sou maravilhosa Eu tô descejada Me perdoe, bebê Famosinha no Instagram Maravilhosa 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 Se não deu valor, bebê agora chora Famosinha no Instagram Maravilhosa Se não deu valor, bebê agora chora Oh bebê, não me falo hoje, não me perdoe Eu sou bonita Eu sou bonita Eu sou maravilhosa Eu tô descejada Um bebê desce nunca mais doação Eu sou bonita Eu sou maravilhosa Eu tô descejada Me perdoe, bebê Aquela música lá, velho Aquela E tá todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ela volta pra você, depois vai te largar Então vai se arrependir Vai se lamentar Vai se lamentar Vai se lamentar E se acaso te encontrar Pedindo pra voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ele no beat É mais um hit, hein Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ela volta pra você Depois vai te largar Então vai se arrependir Vai se lamentar Vai se lamentar Vai se lamentar E se acaso te encontrar Pedindo pra voltar Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ele no beat É mais um hit, hein Então vai, vai O pão da seresta Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Vai picando pros amigos, picando pros aliados Vai picando pros amigos, picando pros aliados Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Eu tô louco, eu tô coiso, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô coiso, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, picando pros aliados Vou sentando pros amigos, picando pros aliados Lá no camarote ela tá bebendo à vontade Lá no camarote ela tá bebendo à vontade Vai picando pros amigos, picando pros aliados Vai picando pros amigos, picando pros aliados Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Eu tô louco, eu tô coiso, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô coiso, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, picando pros aliados Vou sentando pros amigos, picando pros aliados Tchau, tchau, tchau